Carolina do Norte Casa da Whitney e do Buddy Vamos pro seu quarto? É Uau! Minha Nossa Senhora! Aham Na hora que eu entrei, eu quase desmaiei O quarto dela estava limpo e organizado Eu achei que estava na casa errada Ah! Uma deusa É E a pintura não é linda? Whitney, ela é maravilhosa Aham E aquilo na cabeça é tipo o sol? Como se eu fosse a deusa do sol ou algo assim? Não é a estátua da liberdade? Não, é um sol Acho que a pintura do Lene ficou muito bonita Quando ele conseguir eliminar os alienígenas e as deusas do sol Acho que ele vai ser um ótimo pintor Com todo o estresse que eu tenho passado Dois empregos, a apresentação e o solo da Lone chegando Tudo isso, eu tinha que fazer algo pra não enlouquecer A melhor coisa é quando você limpa sua casa E sente que não existe nada no mundo que você não consegue fazer É Daqui a pouco eu estou igual a Mary, com os filhos Como assim daqui a pouco? Eu vou fazer sexo? Quer dizer? Daí eu vou me casar e daí eu vou ter filhos Não Você se casa Daí faz sexo Mãe, já falamos disso antes e você sabe que não era virgem quando conheceu o papai Você deve ter perdido a virgindade antes que eu Eu? Que idade você tinha? Daqui a pouco eu vou perder a cabeça As pessoas acham que minha mãe é uma dama doce, gentil e educada do interior Mas parte disso é só cena Mãe Essa cama é tão confortável Foi assim que você perdeu a virgindade ou você ficou em cima? Que droga Whitney Cala a boca Caramba Por que você não corta essas então? Então elas tem que ser curtas pra só a flor ficar fora do copo? O que vai fazer com elas? É, só a flor São pra dar sorte às meninas A maioria delas nunca se apresentou antes Aham Algo que adoro fazer pras gordinhas É... Eu escrevo um cartão e dou um presente pra se sentirem especiais Então, agora que estou no aperto, preciso da ajuda do ursinho E ele me ajuda muito, como sempre Daí quando terminar, pode embalar naquela caixa Que exploração Bem Eu tô te ajudando, né? Tá mesmo, obrigada Eu tô ajudando Vê se deixa elas bonitinhas Dá pra relaxar? Escreve aí Ursinho, tô nervosa Deixa comigo Você tem que entender que isso é muito importante pra elas Elas precisam de apoio Aham Um, dois, três, quatro Eu estou ajudando Por favor, ursinho Quando eu chegar lá, você fala Buddy, fala pra elas o que você fez E eu vou falar Eu cortei as flores Eu vou falar bem tímido Tipo assim Eu cortei as flores Deixa pra lá Eu cortei as flores Estou ajudando Você parece criança Estou escrevendo os cartões Tentando pensar na coisa certa a dizer Sabe, pras garotas se acalmarem na apresentação Não dá pra cortar sem a tesoura E o Buddy fica ali, sendo ridículo Isso tem que ser de uma vez Tipo, crá Cuidado aí Ai, isso doeu Sério mesmo? Foi só a minha unha Não foi... Você quase me furou Não, me desculpa Eu só queria fazer isso Querido, querido Buddy Isso doeu Não faz isso de novo Quando a coisa fica mais séria Fala o nome de um ex-namorado Ou algo assim Eu acho que é isso que acontece A gente parece um casal de verdade Brigando O que a gente não é Claro Isso nunca vai acontecer Mas... Certo Pode embalar agora? Ai, meu Deus Como você é bom pra mim Porque a gente não casa Esse papo cretino de novo Vamos fazer um pacto de casar Se estivermos solteiros aos 40? Eu vou me casar com a Whitney Obrigada, Ursinho Ajuda bastante Vai dar tudo certo Você vai? Vai ser um sucesso É grátis, né? É, é grátis Tem que pôr o nome na lista Ou algo assim Brincadeira Você sabe que eu vou Talvez Minha nossa Talvez eu pague 50 dólares Tá, sei, sei, sei Posso revender minha entrada? O Teatro de Dança GSO Apresenta o Show de Verão Chegou o dia É a primeira vez que a Turma das Gordinhas Participa da apresentação de Verão Do Estúdio Greensboro Oi, oi Assim que entrei no Teatro Carolina Fiz uma viagem de volta ao passado Porque foi onde eu cresci Nesse teatro Eu não voltava a esse teatro Desde os 18 anos É Olá, garota Oi Uhul Uhul É Oi, maná Oi, garota Seu figurino africano Você pode usar como quiser Ah, tá legal Dá pra fazer, tipo Eu gosto Uma saia Ou um vestido Ou um sharpie Do jeito que você quiser A Lauren estava muito desanimada Olhando pra ela agora Não parece com Uma dançarina pronta Pra subir ao palco E fazer um solo Ah, mas você tá muito gorda Oi Leslie Tem que perder um rilhinho, minha filha Oi Whitney Oi Só vim avisar pra vocês Que tá na hora de vocês ensaiarem Ok Vamos Não temos muito tempo Pra ensaiar a apresentação no palco Não esqueçam Não se matem Nem suem muito Porque entramos em cena logo Essa é uma parte importante Porque as meninas não praticaram muito Sem olhar pro espelho Muito menos no palco Que vão se apresentar Faz qualquer parte Meu Deus Uhul Não, 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 não Muito bem Muito bem, então Não, está bom Alguém errou feio na contagem E nós acabamos, na verdade, oito passos atrasadas Então nós erramos no fim da canção A gente trabalhou muito E eu sei que falta pouco Mas isso não é motivo Pra gente errar tão feio no tempo Vamos entrar de novo Alguém sempre erra em apresentações ao vivo Mas esse é o momento de brilhar E não vamos estragar tudo E se alguém escorregar e cair Levanta na hora Uhul Continua dançando E se o brinco cair, o que você faz? Continua dançando Continua dançando O que temos que fazer na vida? Continua dançando Continua dançando